Oi pessoal esse é o canal costura mágica e hoje vou mostrar para vocês como eu fiz esse top nós vamos fazer um retângulo de 20 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura depois com uma régua curva a gente vai fazer aquele arredondado E basicamente o nosso molde está pronto o tecido que eu vou usar é uma malha folianida é uma malha para biqui eu vou cortar esse molde quatro vezes eu estou deixando um centímetro de margem de costura e aí você também vai precisar de uma folia de baixa o ideal é você colocar a medida ali da sua cintura e tirar em cinco centímetros já que você está trabalhando com malha mas eu vou deixar o molde para vocês da onde eu tirei que essa figura ilustrativa que vai aparecer na tela então foi daí que eu fiz esse molde desse top eu vou cortar duas tiras ali na largura da minha régua é de 60 cm porque eu vou fazer esse top com amarração no pescoço agora você pega os triângulos que você cortou e divide ao meio e aí E aí você vai posicionar ele frente com frente e avesso com avesso vai alfinetar pra você passar uma costura você vai passar uma costura naquela parte ali arredondada e já aproveita que vai pra máquina e também costura suas tiras ficou assim eu retirei um pouquinho eu achei que ficou muito comprido retirei um pouquinho da parte da pontinha ali se vocês notarem tá um pouquinho quadradinho e também eu fiz aquele buraquinho ali pra poder eu colocar um bojo removido então eu vou posicionar ali os dois que estão abertos os dois que estão fechados e vou colocar as tiras a parte da costura da tira vai ficar para o lado que eu descosturei que vai ser aonde vai ser a parte de dentro do nosso top você alfineta e vai pra máquina de costura depois de costurado desvira ali está o buraquinho onde a gente vai colocar o bojo divide ali a sua faixa que você cortou a faixa da cintura marca ali o meio e já começa a posicionar a parte do bojo coloca ali uma em cima da outra pra que não fique tão aberto senão você vai se sentir incomodado e agora é só alfinetar depois você vai passar uma costura depois que você alfinetar aconselho primeiro a passar uma costura bem fraquinha e desvirar para ver se ficou tudo certinho você coloca no seu corpo para ver se ficou certo e foi isso que eu fiz bom, desvirei tudo porque tinha dado certo aí eu vou descosturar mais um pouquinho para poder colocar o bojo coloquei o bojo eu prefiro assim com o bojo removível eu não gosto de colocar aquele bojo fixo porque é mais difícil para você lavar, embola então eu prefiro assim depois disso você vai somente costurar aquela parte ali eu usei o overlock e você pode fazer a costura francesa que dá certo também aí eu só fiz um nozinho na ponta ali os meus tirinhos e está pronto se você gostou desse vídeo já se inscreve no canal comenta, curte, compartilha e ative o sininho de notificações para receber novos conteúdos como esse um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.